Até 15 de novembro, meus amigos, com a vitória que não será nossa, com a vitória que não será de Roberto Conceição, com a vitória que não será de Jeová Almeida Gomes, com a vitória que não será de nossos candidatos a vereadores. Até 15 de novembro, com a vitória maior, com a vitória do povo. Obrigado, amigos, e até 15 de novembro. Ouviram a palavra do candidato a vice-prefeitura que acompanha o doutor Roberto Conceição, doutor Jeová Almeida Gomes.